Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Deus te abençoe. Quero mandar um abraço antes de começar a falar. Quero mandar um abraço a Rosângela, Daniel, Oneida, Camal, Camalderbas, Rosângela, Remira, Leia, Eunice, Esmeralda. São pessoas que estão constantemente ligando para nós. Vocês liguem para nós. Liguem, mandem torpedos, mandem suas cartas, participem do livro da bênção. Ao mesmo tempo que você vai estar ajudando a obra do Senhor, você vai estar também participando de uma corrente forte de oração. Amém? Creia que sua vida pode mudar. Então, quero mandar um abraço para todos esses meus amigos. Nádia. Tem muitas, muitas amigas e amigos que estão sempre nos assistindo. Israel é um deles que fica assistindo, esperando o vídeo chegar para assistir. André. André. Cadê você, André? André sempre liga para mim. É a sua esposa aqui de Campina Grande, né? E ele, no Canadá. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Pois bem. Quero que você seja membro da nossa igreja virtual. Se inscreva no nosso canal. Tá aí, ó. Se inscreva-se. Aí você clica. Tem lá. Receber e tal. Tal avisa. Você assim. Pronto. Todo vídeo que eu colocar, comentário que eu fizer, você vai ver. Então, eu espero que você se inscreva nesse canal. E mande a sua cartinha com sua foto para o livro da bênção. Para o livro dos pactos. Deus te abençoe. Amém? Pois bem. O que fazer quando as coisas dão errada? Primeiro, não entrar em desespero. Porque se alguma coisa deu errada, você não perdeu a guerra. Você perdeu uma batalha. Então, viva hoje e lute amanhã. Não adianta você, por causa de algo que deu errado, Você jogar toda a sua estrutura no chão. Não. E outra coisa. Você tem que aprender a conviver com a vitória e com a derrota. Quem não sabe perder, não sabe ganhar. Quem não sabe ganhar, não sabe perder. Quem vê a perca exageradamente, vê a vitória de uma forma exagerada também. Quem se abate muito na derrota, se exalta na vitória demais. Então, se as coisas dão errado, você não é Deus. Nem eu sou Deus. Nem o pastor fulano é Deus. Nem o pastor fulano de tal é Deus. Nós somos homens. E todos os homens sofrem alguma derrota, algum fracasso. O que é importante, como agir perante essa situação. Nenhum de nós quer isso. Mas você tem que ser forte, porque a vida é dura com quem é fraco. A vida é dura com quem é mole. Já diziam os antigos. Se o cara for mole, a vida é dura. Mas se o cara for duro, a vida é mole. Como assim? O cara é resistente, é forte. É forte. Quando você semear o teu campo, não semeie uma semente, nem duas, mas três. Porque se uma não nascer, duas restará. E se duas não nascer, ainda uma lhe restará. Assim diz a palavra de Deus. Esse é o conselho do próprio Deus. Podemos levar isso para todas as áreas da nossa vida. Questão de oportunidades. Questão de trabalho, de dinheiro. Você não pode ter um projeto só de vida. Você tem que ter um projeto de vida. Um projeto A, um projeto B, um projeto C. Exatamente. Porque se o projeto A oferecer alguma desvantagem, alguma coisa, você tem um B. E se o B e o A ainda der o problema, você ainda tem um C. Então, você tem que reagir, meu amigo. Você não pode ficar dando uma ditadinha ou com medo. Você é capaz. Pastor, mas eu errei tanto. Foi um fracasso muito grande. Eu quero dizer para você que Jesus veio para você ter vida com abundância. Ele vai te levantar. Se apegue com Deus, se agarre, faça voto, promessa. Quantas pessoas aqui no sertão viveram e subiram na vida através de promessa. É, fizeram uma promessa isso, promessa aquilo. Uma promessa a Nossa Senhora, outra promessa. E acontece. Voto é voto. E eu digo para você fazer um voto com Deus. Eu estou falando o que acontece aqui. Muita gente faz um voto com o santo. E às vezes consegue por causa do voto. E outra coisa. Às vezes vai dar um voto com o diabo. Aí também consegue. Mas daí fica preso. Né? E às vezes tem santos que não são santos. Né? Então tenha cuidado. Mas você tem que reagir, meu amigo. Não fica nessa depressão. Ah, perdi o namorado. Pastor. Se você ficar chorando, vai se encher de rugas, vai ficar feia. Perdeu? Quem perdeu foi ele. Vai procurar outro. Pastor, mas eu queria ele. Porque ele tem uma carinha tão bonitinha. Ele tem um narizinho tão lindo. Aí você se prender a coisas pequenas. É, que adianta ele ter um narizinho tão bonitinho. A boquinha tão bonitinha. E não quer você. Você deve amar quem te ama. Honrar os que te honram. O que acontece no mundo é que a maioria das pessoas só honram. A outras pessoas não honram quem honra você. Isso é uma tendência natural do ser humano. E existem pessoas que só amam aqueles que não amam ela. Quando o cara ama, ela desiste. Ou ele desiste. Você tem que honrar quem te honra. Quem te ama. A ração tem que ser para os animais de casa. Depois dos outros. É assim a crença judaica. Que Jesus Cristo expressou para aquela mulher que falou da bênção. Então, primeiro os filhos. Primeiro da casa. Primeiro as pessoas que você honra. E que te honram. Que respeitam você. Que gostam de você. Se o cara não gosta de você. Você vai ficar gostando dele. Para quê? Pastor meu, forá. Pastor, ele vai gostar. Não. Aí Deus não faz isso. A macumba pode até trazer o cara amarrado. Mas ele não vai te amar nunca. Se Jesus trouxer, ele te ama sim. Mas mesmo assim, Jesus respeita a vontade dele. O que Jesus pode fazer é mostrar as suas qualidades para ele só. E aí mostrar. Olha, ela é bonita. Ela é inteligente. Ela não sei o que lá. E quantas mulheres lindas e homens lindos e maravilhosos levaram o chute na bunda. E foram zombadas. Tem mulheres lindas na televisão. Eu ouvi o testemunho. Eu ouvi um comentário de Ana Hickman. Uma das mulheres mais lindas do Brasil. Que chamavam ela perna de Sariema. Chamavam ela de galinha magricela. Porque ela era magrinha. Aí depois que ela virou mulher, virou uma mulheraço daquele. Eu acho que os idiotas que ficavam mangando. Rindo, zombando. Da cara dela. Hoje olha e fica... É aquela guria magricela das pernas grandes. Hoje ela tem um metro e dez de perna, né? Na mídia, fotografia e tal. Mas quando ela era nova, os caras ficavam mandando. Rindo, ó. Perna de Sariema. Não sei o que lá. Não vá pela cabeça dos outros. Você tem algo que Deus botou em você. Tem algo que Deus colocou no teu coração. Você é importante. Não deixe se prender por derrotas. Reaja, minha filha. Porque nesta vida a gente só tem essa vida. Na outra, é a outra coisa. Jesus vai cuidar de nós. Estaremos com o corpo perfeito. Vai ser uma maravilha. Mas se você se perder nesta vida, você vai viver chorando, choramingando, 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 choramingando. Conheço mulheres que eram apaixonadas pelo primeiro namorado. E tão moças velhas. Porque todo rapaz que encostava perto dela, ela... É porque fulano é meu primeiro namorado. E é meu primeiro namorado. Só que ela é meu primeiro namorado. Eu quero saber. Ela tá doida pelo primeiro namorado dela. Use de sabedoria. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Meu povo sofre por falta de sabedoria. Diz que... O sofrimento vem da falta de sabedoria. Então, sua sabedoria é pra lidar com seus próprios sentimentos. Se você gosta de uma mulher e a mulher não gosta de você, caia fora, meu irmão. Caia fora. Não, pastor, mas ela vai gostar. Quem garante que ela vai gostar? Quem garante? Quem anda na terra do coração dos outros? Ninguém anda. Coração é terra que ninguém anda. Só Deus. Então, ela vai gostar, pastor. Ela vai gostar. Vou orar um ano, dois anos, três anos, quatro... Deixa de ser beijo, tá? Eu conheço mulheres, meu Deus do céu. O cara casou, separou, casou, separou e ela lá. Meu Deus, eu quero. 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 Então, você tá sendo tola. Você não teve sucesso com ele, mas pode ter sucesso com o outro. Pra toda panela tem uma tampa. Tem um homem que dá certo com você. E tem uma mulher que dá certo com você. Pastor, mas eu sou magro demais. Mas tem mulher que gosta de osso. Uma sopinha muito bom. Né? Pastor, mas eu sou gordinho. Tem mulher que gosta de gordinho. Ô, pastor, eu sou gordinha. Mas tem homem que adora uma gordinha. Deixa de besteira e de se auto-lamentar. Ou de se auto-maldo-suar. Ai, eu sou uma coitada. Eu sou um tal. E você tem que encarar a vida com autoridade. A Bíblia diz assim. Não seja monso demais. Pra que ninguém se aproveite de ti. Se você for um lesão. Eu sou crente. Eu não faço nada. Dá na minha direita, eu dou à esquerda. Depois dou à direita, não. Depois dou à esquerda. Nada disso, meu amigo. Não é assim também não. Ela está lá na Bíblia. Não seja manso demais. Para que não se aproveite de ti. Provérbios. E não seja bravo demais. Para que não morra antes do tempo. É sabedoria ou não é? Essa parte da tapa. Jesus está dizendo o perdão. Mas vai deixar o cara bater na tua cara. Que depois ele te mata. Os mansos herdarão a terra. Mas os mansos demais comerão terra. Então, você tem que ter um equilíbrio. Se em alguma coisa você não foi bem sucedido. Vai ser. Tenta de novo, mulher. Tenta de novo. Pastor, mas eu sofri tanto. Pastor. Ele bateu em mim. Ele me traiu. Me dando chifre e tal. Dane-se. Você vai conseguir uma pessoa que não vai fazer isso. Pensa positivo. Pastor. Aquela mulher era uma desgraçada. Aquela era um cão dos infernos encarnado de saia. Mas você vai conseguir outra. Outra que te ame. Pastor. Estou abandonada. Me deixaram. Fali. Quantas pessoas faliram. Quantas pessoas perderam. Na vida material. Você tem que insistir, meu irmão. E não olhar para a crítica. Insista. Não, pastor. Já quero namorar com aquele. Olha. Aquele que Deus me der. Enquanto aquele que Deus me der não aparecer. E quem? Como é que você vai saber que aquele que Deus te deu é esse ou aquele? Aí vem o cara que está do teu lado, rapaz. E você não está vendo. Não, pastor. Esse chiquinho. Chiquinho. Chiquinho é meio abestalhado. Não, Chiquinho. Não. Chiquinho é meio abestalhado. Vai ver um abestalhadozinho desse. Isso faz a pessoa tão feliz, rapaz. Tu também não é meio abestalhado? Aí dá certinho. É verdade. Não. Aquela mulher. Né. Deixa eu ver. Ela tem uma sardinha aqui no nariz. Coisa besta. Coisa besta. Não se deixa prender por bobagens. Por lezeira. Por lezeira. Não. Reaja, meu amigo. Lute. Se for na vida financeira, lute. Estude. Escolha uma profissão. Não tem que poetizar as coisas. Deus vai me dar enquanto estou dormindo. Vai dormir? Para isso você não morre de fome. Você tem que ser alerta, rapaz. Todo mundo tem uma função nesse mundo. Até o Tapuru tem uma função nesse mundo. E você tem que ter a sua. Qual é a sua função? É louvar ao Senhor. Eu conheço alguns irmãos que querem ser pastor. E que sejam. Tem espaço para todo mundo. Mas o que acontece é que muita gente quer ser sem procurar competência. O cara não lê, não estuda, não busca. É Jeová. Pensa que ser pastor só dá o grito. Eita Deus. Eita Deus. Tem administrar. Tem que administrar a igreja. Administrar as finanças da igreja. Abençoar o povo. Saber como abençoar. Expulsar os demônios. Libertar. Tem que ler a Bíblia. Saber o que está na Bíblia. Explicar para o povo. Isso é trabalho. Então não adianta a pessoa querer viver nessa vida sem se evoluir. Levante-se. Você é capaz. Procure amigos melhores do que você. Eles vão influenciar você. É. Ah, meu pai. Meu pai foi. Meu bisavô foi servente de predeiro. Meu avô foi predeiro. Meu pai predeiro. E você predeiro também. Não. Você vai ser mestre de obra. Você vai ser mestre de obra. Agora, por favor, meu amigo. Estude. Se junto com os outros mestres. Seja um babão. É exato. Fica ali perto dele. Olhando. Vendo o que ele faz. E você vai fazer. E você vai ser fera. Né? Eu me lembro do pastor Domício Gomes. Pastor Domício Gomes. Nós fundamos uma convenção com ele, né? A Coipepe. E o pastor Domício, além de morar no sítio. Um sítio chamado Capim Grande. Ele começou como servente de predeiro. Servente de predeiro. Servente de predeiro. Predeiro. Ó. Subiu. Foi para predeiro. Depois ele virou mestre de obra. Hoje ele constrói prédios enormes na cidade de Campina Grande. O engenheiro chega com a planta para ele. Ó. Faz. Se vira. E ele olha. E às vezes ele fica até envergonhado. Porque ele contradiz o engenheiro que só foi para a universidade, né? Não conhece a substância do trabalho. Ele diz. Doutor. Olha. É humilde. Para você vencer, você tem que ter humildade e sabedoria. Sem humildade e sem sabedoria, você não vence. Então ele diz. Doutor. Por favor, doutor. O senhor me desculpe. O que é? O que foi? É porque essa dosagem desse cimento aqui, nessa coluna, doutor. Não vai dar certo. Aí o doutor. Mas o Henrique, olha a dosagem. Não. A dosagem certa é essa. Porque tem tantos centímetros, tantos metros de avô, não sei o que lá. Aí o doutor diz. Isso é mesmo, rapaz. Que conserto. Então, eu estou citando o nome dele porque é algo positivo. Um cara desse saiu do sítio. E até hoje, ele com quase 60 anos, ele estuda. Então ele venceu na vida. Ele tem seu carro novo, sua casa boa, seu sítio. Mas se ele continuasse como servente de empreendedor. Mas não. Ele se ajuntou com um jeito melhor do que ele. Agora se você se ajunta a depressivos, maconheiro, ladrão, você vai ser derrotado. Derrotado. Quem anda com derrotado se torna mais derrotado ainda. A filosofia do derrotado. Mas você tem que ter a filosofia do vencedor. Não deu certo? Vai dar. Eu vou tentar de novo. Chora, enxuga lágrimas. E vai. Vai. Vai em frente, meu irmão. Se levanta, minha irmã. Eu quero que você olhe nos meus olhos. E sinta-se a verdade em mim. Eu quero que você reaja. Tanto na área espiritual, quanto na área material. Quando nós oramos a Deus por um voto. Deus dá a resposta para aquelas pessoas. Faça assim, 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 assim. E essas pessoas fazem e evoluem, prosperam. Tem a parte material e tem a parte espiritual. E Deus quer te dar o melhor. O melhor da terra é nosso. Para que você viveu a vida paupérrima? Se você é cabeleireira, você vai ser uma ótima cabeleireira. Se você vende roupa, você vai encontrar uma forma de vender roupa e ganhar muito dinheiro. Sim. A gente não está falando de vitória? Então você tem que buscar a vitória. Não se acomode na derrota. Se algo deu errado, repito eu. A partir de agora vai dar certo. Se na tua vida aconteceu desastres, que você, meu Deus, em vida de outras pessoas aconteceram pior e eles se levantaram. Você vai se levantar. E aqueles que esperavam ver você caído, vão ver a sua vitória. Não espere pena de ninguém. Quem espera a pena dos outros está lascado. Ah, coitado do irmão fulano. Aí o irmão fulano diz, é mesmo, você é um coitado. Coitado nada, rapaz. Nós somos vencedor. Coitado é o diabo. Conheço um irmão aqui que ele tem as perninhas secas. E ele tem seu carro, sua casa, sua mulher e mais três filhos. E conheço um cara do mesmo jeito. Com as mesmas deficiências. Até as perninhas dele um pouquinho mais gordas. Que vive pedindo esmola. Vive pedindo, tendo pena e tal. Não aceite pena de ninguém. Você é capaz. Você é forte. Eu vou orar agora no final desse vídeo. E você vai se fortalecer, meu amigo. Você está em outro país. Está sentindo dificuldade. Vai vencer. Vai vencer. Agora você tem que reagir. O que é que eu faço nesse país para dar dinheiro? O que é que eu faço? Deixa eu ver. Eita. Vou ver. Vai na internet, pesquisa. Olha, vai lá. Consertar carro. Ser cabeleireiro. Consertar ar-condicionado. Olha. Vender isso da dinheiro aqui. Vá atrás. Quem procura, acha. Quem busca, encontra. Quem bate-se a Mateus. Capítulo 7, 7. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. É a música do vencedor. É a música do vencedor. E deve ser a sua música. Se você vem em uma sequência de derrotas, não aceita essa sequência não, porque é do diabo. Isso é do satanás. Respire fundo e tenha alvos. Você tem que ter um alvo na vida. Você vai para onde? Eu não sei. Imagina, você chegar, vem com o seu carro e tem uma pessoa no ponto do ônibus. Você para. Diga aí, meu amigo. Você vai para onde? Não sei. O que você está fazendo aqui? Também não sei. E onde é que você está? Não sei. Acaba de chá. Vai embora. É mesmo. Agora, se o cabo... Eu vou para a cidade. Eu vou para a próxima cidade. Rapaz, eu vou passar por lá. Bora, entra aí. Então, quem sabe para onde vai, chega. Chega lá. Atitude. A menor distância entre a vontade e a realização chama-se atitude. E eu quero que você se encha de fé. A nossa fé não é só para a gente ficar... Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não. Eu tenho fé e eu vou fazer. Eu olho aqui para alguns irmãos no livro da bênção, né? A nossa irmã que abriu a loja de roupa. Ela assiste meus vídeos. Está ali o nome dela. Não vou dizer o nome dela para não divulgar matórias para você que abriu essa loja de roupa. Está difícil, né? A venda da roupa. Mas tente. Tente. Você tem que tentar. Aí também você tem o plano A e o B e o C. B e o C. Tem o plano A, o B e o C. Tudo neste mundo, temos que ter isso. E saber que as situações da vida, às vezes, colocam a gente em um beco, mas a gente não vai viver nesse beco. A gente vai viver em uma estrada larga. Nada de coisa estreita. Estreita é só o caminho para o céu. Mas a realização, não. Ah, paixão, estou passando pelo estreito. Vai para ir para o céu assim mesmo, né? Paixão, tem que passar fome. Tem que estar lascado. O que é isso, rapaz? Mas você vai para o céu e vai começar a viver o céu aqui. Isso é visão antiga, arcaica. Ah, pastor, eu estou mais de fome, mas o servo de Deus é assim mesmo. É não. Se você serve a Deus, aquele que não poupou o seu filho, como também não nos dará com ele, seu filho, todas as coisas? Então, eu quero que você se levante, seja durona. Seja durona. Como Deus falou para Josué, ser forte e corajoso, não temas. Você vai conquistar. Vamos começar aqui. Dez passos para você conquistar. A partir desse vídeo, vamos gravar o primeiro passo para conquistar, segundo passo para conquistar, terceiro passo para conquistar. Se é na vida emocional, se é na vida financeira, lembre-se que a prosperidade de Deus é em todas as áreas. É na emocional, na financeira. Você acredita que Deus pode transformar a sua vida? Se você acredita, tudo é possível ao que crer. Não fique preso ao passado, não. Há acontecimentos passados. Se você ficar preso ao passado, você não vai ter futuro. Mas você não vai ficar preso ao passado. O que passou, passou. Dane-se. O que passou, passou. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Veja as grandes coisas que Deus já fez na tua vida. E as demais, Deus vai fazer. Vamos orar com fé? Eu quero que você diga assim comigo. Meu Deus! Em nome do Senhor Jesus! Eu te peço forças para recomeçar. Eu quero, Senhor, que o Senhor saia o meu coração ferido. Me levanta novamente. Me dai vitória, Senhor. Eu sofri aquela dor do fracasso. Aí você diz em que você sofreu. Mas eu sei que o Senhor é Deus de vitória. E que eu não vou ficar prostrado perante as situações. Mas o Senhor vai mudar a minha sorte. A direção do vento. E vai acalmar a tempestade. E eu vou conseguir chegar do outro lado. Meu Deus! Eu sei que não é da tua vontade. Está dizendo com fé? Diga assim. Meu Deus! Eu sei que não é da tua vontade. Tanto que teus servos fiquem sofrendo, passando fome. Sozinho, na solidão. Sem namorado, sem marido. Sem trabalho. Cheio de dívida. Não é, Senhor, da tua vontade. É da tua vontade, Senhor. Que nós tenhamos uma vida abençoada. E eu faço essa oração junto com o pastor Joilson. Com toda a minha fé. A minha fé e a fé dele. E te peço que o Senhor me socorra, me levante. Senhor, fortaleça a minha personalidade. Me torna um homem forte. Uma mulher forte. Me torna uma pessoa que não se dobra perante as situações. Porque tem fé no Cristo. E que as situações tem que se dobrar perante nós. E eu acredito nisso. Diga assim. Senhor, em teu nome eu sou forte. Senhor, em teu nome eu sou forte. Senhor, em teu nome eu vou conseguir. Senhor, em teu nome vai dar tudo certo. Eu vou bater a poeira. E vou me levantar. E um dia eu vou dizer. Deus me levantou. E eu enfrentei tudo isso e venci. Em nome de Jesus. Eu não vou desistir. Eu vou vencer. Diga amém. Amém. Muita fé. Muita fé. No teu coração. Presta atenção. Com muita fé no teu coração. Eu quero terminar esta oração que a gente fez. Você. Sabendo que Deus é o teu Deus. E que o Senhor te dará sempre vitória. Paz e luz. Na tua vida. Paz e luz. Realização e graça. Amém.